A AJ Transportes abre 15 vagas para motoristas. A AJ Transportes, empresa goiana, especializada no transporte de produtos químicos e perigosos, anunciou um processo seletivo para a contratação de 15 motoristas carreteiros no estado de Goiás. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria E, co-observação EAR. Custo MOP atualizado e averbado na CNH. Experiência com veículos articulados e residir no estado de Goiás. Benefícios A empresa destaca como benefícios salário a combinar, CLT e plano de saúde no IMED. Sobre a vaga Segundo a AJ Transportes, os profissionais contratados atuarão no transporte de combustíveis. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail. rh arroba ajtransportes.com.br rh arroba ajtransportes.com.br Destacando no assunto, motorista categoria E, em caminho currículo, apenas se você residir e atender a todos os requisitos e residir no estado de Goiás. A AJ Transportes abre 15 vagas para motoristas no estado de Goiás. A outra empresa que está com oferta de vagas é a Apolo Transportes, que abre vagas para motoristas carreteiros. Vamos à matéria. A Apolo Transportes, empresa paulista com mais de 50 anos de história no transporte rodoviário de cargas, abriu um processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Ponta Grossa, no Paraná. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E, curso MOP atualizado, experiência comprovada na função, disponibilidade para início imediato e residir na região de Ponta Grossa, no Paraná. Benefícios A empresa destaca como benefícios, vales, alimentação, refeição e transporte, ajuda de custo para carga e descarga, seguro de vida, convênio médico, Unimed e prêmio trimestral na rota da segurança de até R$ 1.500. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos, devem caminhar o currículo para o seguinte e-mail vagas.apolotransportes.com.br vagas.apolotransportes.com.br Destacando no assunto, vagamotoristacarreta.grossa Encaminhe o currículo se você residir na região de Ponta Grossa, no Paraná Atualmente, Apolo Transportes é referência em atuação nos mercados de químicos perigosos e não perigosos com destaque para o transporte de papel celulose, tintas, petroquímicos, higiene e limpeza, mineração, gás natural e alimentícios Apolo Transportes abre vagas para motoristas carreteiros na cidade de Ponta Grossa, no Paraná Seguindo Isas Transportes abre vagas para motoristas nas categorias D e E A Isas Transportes, empresa paulista com mais de 15 anos de história no transporte rodoviário de cargas, abriu um processo seletivo para a contratação de motoristas de caminhões truck e carreta em Atibaia, São Paulo Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação, categorias DOE Experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens e residir na região de Atibaia, São Paulo Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail rh.grupoisas.com.br rh.grupoisas.com.br Destacando no assunto motorista carreteiro ou motorista truck Encaminhe o currículo apenas se você residir em Atibaia, São Paulo Atualmente a Isas Transportes conta com uma frota composta por mais de 50 veículos próprios Contudo, Isas Transportes abre vagas para motoristas nas categorias D e E Ou no caso E, motoristas de caminhões truck e carreta na cidade de Atibaia, São Paulo JSL abre vagas para motoristas carreteiros A JSL, um dos maiores operadores logísticos do Brasil, anunciou neste mês um processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Paraupebas, no Pará Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender os seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação, categoria E, com observação EAR Experiência comprovada em funções correlatas Curso MOP atualizado Ensino médio completo e residir na região de Paraupebas, no Pará Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos devem cadastrar o currículo no site oficial da empresa, através da aba, clicando aqui e o link disponível lá embaixo no primeiro comentário fixado Em caminho currículo, apenas se você atender a todos os requisitos e residir na região de Paraupebas, no Pará Fundada há 65 anos, a JSL é líder no setor de logística rodoviária, com o mais amplo portfólio de serviços do mercado e operações em cinco países da América Latina JSL abre novas vagas para motoristas carreteiros na cidade de Paraupebas, no Pará A outra empresa que está com vagas para motoristas carreteiros é a Log20 Logística, que abre contratação de motoristas carreteiros A Log20 Logística, empresa catarinense com sete anos de experiência na prestação de serviços à Ambev, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Ponta Grossa, no Paraná As informações foram divulgadas pela própria Log20 Logística em suas redes sociais Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria E Experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens Ensino médio completo e residir em Ponta Grossa, no Paraná Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos Devem encaminhar o currículo para o WhatsApp do RH da empresa Através do seguinte número 049-99-220-454 Repetindo 049-99-22-0454 Encaminhar o currículo apenas se você residir na região de Ponta Grossa, no Paraná Atualmente a Log20 Logística conta com uma frota de 320 veículos de distribuição urbana 46 conjuntos, cavalos e carretas para transporte puxada Transporte da fábrica para o centro de distribuição E 12 empilhadeiras para armazém Log20 Logística abre nova contratação de motoristas carreteiros na cidade de Ponta Grossa, no Paraná A última empresa no dia de hoje com oferta de vagas para motoristas na categoria D A RN Logística, empresa paulista com mais de 20 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas Abriu um processo seletivo para contratação de motoristas na Pavuna, Rio de Janeiro As informações foram divulgadas pela própria RN Logística em suas redes sociais Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação, categoria D Experiência comprovada como motorista Ensino médio completo Veículo próprio Flexibilidade de horário e residir na Pavuna, Rio de Janeiro Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo que atenda aos requisitos Devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail Hamilton Sem H Hamilton.garcia Arroba rnlogistica.com.br Repetindo o e-mail Hamilton.garcia Arroba rnlogistica.com.br Destacando no assunto Motorista Encaminhe o currículo apenas se você residir Na região da Pavuna, no Rio de Janeiro Atualmente a RN Logística É referência no transporte de cargas consolidadas Lotações e contêineres Além de atuar em operações de armazenagem Distribuição e transporte internacional Contudo, RN Logística Abre vagas para motoristas categoria D Na cidade No bairro da Pavuna No Rio de Janeiro Essas são as informações de hoje Peço a todos que se inscrevam no canal Clicando aqui embaixo no botão inscrever-se Ou aqui do lado no card Peço também que ative o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos A qualquer momento Peço ainda que cliquem no joinha Para que o nosso canal E os nossos vídeos Cheguem ao maior número de pessoas possível Porque o nosso objetivo aqui É ajudar o maior número de pessoas possível A conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Conto com a ajuda de todos Para que divulguem os vídeos E o canal também com um amigo Uma amiga Um familiar Uma familiar Um conhecido ou uma conhecida Que você saiba que está desempregado E à procura De uma oportunidade No mercado de trabalho Desejo a todos Muito boa sorte No processo seletivo Não se esqueçam De clicar no joinha Se vocês gostaram do vídeo E Detalhe Se você quiser fazer Algum comentário Elogiando Fazendo alguma solicitação Ou alguma reclamação Que faça Lá na aba de comentários Lembrando também Que no primeiro comentário fixado Estarão E-mails Whatsapps E também Os links de acesso A páginas Das empresas Assim Que as empresas Disponibilizarem Essas ferramentas Essa informação De momento Um forte abraço A todos Mais uma vez Boa sorte No processo seletivo Até a próxima AdSumos AdSumos